Pessoal, eu percebi uma dificuldade aqui na colocação da alteração, do sustenido e do bemol. Então, olha só, se a gente vai fazer um fá, sus, faz primeira a tônica, depois a quinta. Depois, você faz a quarta, que a quarta, coloca ela aqui na frente em evidência. Como fá é tudo maior e justo e a quarta é aumentada, e o sus, né? O sus, ele é primeira justa mais quarta justa mais quinta justa. Então, você tem que fazer essa quarta justa aqui se transformar em uma quarta justa, porque fá sim é uma quarta aumentada, né? Fá é tudo maior e justo menos a quarta, que é aumentada. Então, você tem que botar um bemol aqui. Então, olha só, o importante do bemol é você perceber que ele está ocupando o mesmo espaço que a nota, ou a mesma linha aqui no caso, né? Se for o espaço, tem que ser o mesmo espaço. Então, por exemplo, se o aluno coloca o si para trás, aqui, ó, onde vai botar o bemol? Você tem que colocar o bemol aqui, com tranquilidade. Por quê? Ele está bem na linha, ó, ele está bem explícito aqui na linha. Então, não precisa ter medo se você escrever desse jeito, de você querer encontrar um lugar para o bemol muito perto do... Assim, o aluno fica um pouco desesperado e ele quer botar o bemol aqui, ó. Não precisa ter esse medo. Por exemplo, no si, olha aqui, ó, si e fá. Fá. É a quinta, né? E aqui o mi vai ser a quarta. Ó, não sobrou espaço. Pode colocar aqui, ó, sem problema. Porque o que importa é o buraquinho aqui do sustenido está na quinta linha. Está vendo, ó? Aqui você está vendo que tem um som na quinta linha, que é o fá, e o buraco do sustenido está certinho na quinta linha. Então, não tem problema. Tem aluno que fica preocupado e quer botar aqui, ó, espremido. Não precisa. Pode botar afastado. Por exemplo, um dó sustenido sus, que tem... Todos têm alteração, né? Vamos colocar aqui, ó, dó... Sol... E vamos colocar o fá na frente. É interessante sempre botar a nota na frente. Então, se eu boto aqui, ó, o buraco do sustenido, está aqui na terceira linha. Beleza. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida... De que esse dó aqui é o sustenido. Agora aqui, no caso, o sol e o fá, né? Então, eu posso botar o fá sustenido aqui pertinho também. E quando eu colocar o sol, eu coloco ele aqui, ó. O buraco do sustenido está no mesmo buraco da nota. Eles estão obedecendo. Então, se você fizer ao contrário também, não tem problema. Você bota primeiro o sustenido, fá. Assim fica até mais equilibrado, né? Porque você acompanha a distância daqui para cá e a distância daqui para cá. Mas o que vai comandar, ó, é a linha... A quinta linha está ocupada. A quinta linha está ocupada pela nota. Então, vamos dar uma olhada aqui. Olha esse fá sustenido aqui. Aqui foi escrito pelo computador, pelo programa de escrita finale. Ele escreveu com a quinta para a direita, está vendo? A quarta, a tônica e a quarta justa estão alinhadas. E a quinta justa para cá. Então, fica tranquilo de colocar o bemol. E observa que o bemol... Você pode variar, né? A escrita. Ele está alinhado na terceira linha. Isso que é importante. Esse alinhamento aqui. Observe-se já esse mi bemol suiz aqui. O mi bemol... Olha o afastamento do bemol, do lá. Não tem problema. O que importa aqui é que ele está na segunda linha, a barriguinha dele. E a bola da nota, o buraco, está na segunda linha também. Olha o do si. Terceira linha, terceira linha. Então, não precisa se preocupar com o afastamento. E você vê que o próprio computador, ele varia. Ora, ele coloca a quinta para trás. Ora, ele coloca aqui a quarta para frente, está vendo? Então, esse si, suiz, ele colocou a quarta na frente. E o sustenido está afastado da quinta. Mas, não tem problema. Por que você sabe que esse sustenido é da quinta e não da quarta? Porque a quinta está na quinta linha. Então, tanto o sustenido quanto a nota, eles estão na quinta linha. Na quarta linha, não tem alteração nenhuma. Só tem a nota. A nota mi. Entendeu? Então, o importante é que esse buraquinho aqui, esse quadradinho aqui do sustenido, está alinhado aqui na quinta linha. igual a nota. Mesma coisa que a gente percebe aqui. Esse si bemol, não, não é a mesma coisa. Aqui você tem tranquilamente, ele até afastou o bemol do si, para não ficar um embaixo do outro, assim. Não tem problema. O importante é esse alinhamento, eles estarem na reta. Esse aqui, no caso, está no segundo espaço suplementar inferior. E o sol sustenido, sus, olha, como não tem problema afastar, ele colocou a quarta, aqui ele está colocando a quinta, né, para trás, aqui o computador está colocando a quarta, justa para frente. Não tem problema. Você pode escrever de qualquer forma. O importante é você não botar um embaixo da outra também, né? Isso aqui não pode fazer, ó. Dó, sol, dó e ré. Tudo assim, na mesma, na mesma, na mesma reta, né? Um em cima do outro. No sus, não pode. Quando tem uma segunda, quando você vai escrever uma segunda, tem que ficar uma para um lado, a outra para o outro. Coladinhas para... Elas estarem coladinhas assim, ó, significa que elas são tocadas ao mesmo tempo. Então, por isso que elas são coladinhas uma na outra aqui, ó. Então, o que aconteceu aqui? Olha a distância do sustenido do sol. Olha a distância do sustenido do dó e aqui do sustenido do ré. Todos estão distantes, mas todos estão alinhados. Segunda linha, segunda linha, não importa a distância. Terceiro espaço, terceiro espaço, não importa a distância. Quarta linha, quarta linha. E aí vai ser mais da sua confecção, do seu bom senso, de como que você vai organizar. Beleza? É isso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.